Olá, eu estou aqui em São Pedro do Sul apoiando o nosso jovem para uma vaga na Câmara de Vereadores. O Guilherme Medeiro, vocês conhecem, um jovem autêntico lutador e por isso que ele pode representar as ideias novas na Câmara de Vereadores de São Pedro do Sul. Vote no companheiro Guilherme com o número 13.000. O Guilherme Medeiro